o canguru matemático sem fronteiras é uma olimpíada internacional de matemática e que tem para crianças pequenas e essas atividades que eu passei aqui são das séries iniciais passei isso aqui no terceiro ano acho que passei no segundo também eles conseguem fazer bom hoje ano soma sua idade com a idade de sua irmã e teve 10 como resultado se ela fizer a mesma operação daqui um ano que o resultado obterá muita gente fala 11 né mas pensa pensem comigo vamos supor que ana tenha 7 anos e sua irmã 3 anos daqui a um ano ana vai ter 8 né e a irmã vai ter 4 logo a soma será 12 isso sempre acontece soma 12 porque que sempre acontece soma 12 pois se eu somar a idade de ana mais a irmã daqui a um ano elas vão ter ana mais 1 e e da irmã mais 1 ou ou seja ana mais irmã mais 2 então resposta 12 tá não precisa escrever resolução de extremamente óbvio que é mas se for uma prova aberta de olimpíada tem que escrever as crianças pequenas eu mando escrever porque pra eles isso é um desafio o problema aqui ó um dragão tem três cabeças cada vez que o herói corta uma das cabeças surgem três novas cabeças o herói corta uma cabeça em seguida corta outra quantas cabeças com o dragão bom as crianças desenharam dragãozinho as cabeças então veja cada vez que um herói corta uma cabeça vai surgir três cabeças novas e se ele cortou uma cabeça depois cortou outro ele cortou duas ele cortou duas cabeças certo então surgiram duas vezes três seis cabeças bom se ele cortou duas cabeças tinha sobrado uma né então tinha sobrado uma logo seis mais um sete o dragão ficou com sete cabeças costumem também a pôr resposta isso é bem relevante tá bom a questão 3 foi do ENEM de 2009 prova roubada porque teve um desvio foi o primeiro ENEM de 180 questões e a prova foi cancelada e eles divulgaram então tem um desenhinho esse desenho do objetivo não é da prova original a prova original só tinha o texto está dizendo assim considere um caminhão que tem uma carroceria na forma de um paralelipípedo retângulo cujas dimensões internas são aí dão as dimensões tanto de comprimento tanto de largura e tanto de altura então as dimensões é comprimento largura e altura não interessa qual que é comprimento qual que é largura certo apesar que dá para saber que aqui é comprimento e aqui largura se podia falar o contrário também suponho que o caminhão foi contratado para transportar 240 caixas na forma de um cubo de 1 metro com aresta cada um e que essas caixas podem ser empilhadas para o transporte qual o número mínimo de viagens necessária para esse transporte recomendo que vocês pausem tentem fazer porque depois perde a graça vamos lá cada cubo tem sim tem 1 metro de aresta aqui que a aresta é o lado do cubo não é o lado é a linha são três dimensões aqui 1 metro 1 metro 1 metro então cabem 5 caixas de comprimento porque 5,1 dividido por 1 dá 5,1 mas não tem como por 6 caixas só 5 se aqui tem 2,1 2 caixas de largura também 2 caixas de altura para calcular isso eu faço 5 vezes 2 vezes 2 que vai dar 20 então ele consegue carregar 20 caixas por viagem para 240 é só fazer 240 por 20 12 então resposta 12 viagens letra C se fosse 241 caixas ele tinha que fazer uma viagem a mais a menos que a caixa coubesse aqui dentro ou quisesse uma gambiarra mas entendem se passasse 1 a resposta seria 13 mas o ENEM foi camarada em colocar só a resposta 12 veja que a prova do ENEM não é difícil mas as pessoas erram esse tipo de questão a maioria tá olha essa questão aqui também de 2009 só usei 2009 porque é a prova que eu achei editada mais fácil aqui tá falando assim uma pesquisa realizada para tentar descobrir do ponto de vista das mulheres qual o perfil da parceira ideal procurada pelo homem do século 21 bom é o que as mulheres querem dos homens né alguns resultados estão apresentados abaixo o que as mulheres pensam que os homens preferem 72% das mulheres tem certezas que os homens odeiam ir ao shopping só que só 39% dos homens disseram que a atividade é insuportável quer dizer quer dizer as mulheres acham que os homens não gostam mas não é tanto assim agora 65% dos homens acham que preferem que as mulheres façam todas as tarefas de casa mas 84% das mulheres disseram acreditar que as tarefas devem ser divididas então vamos lá se a pesquisa foi realizada com 300 mulheres então a quantidade delas que acreditam que os homens odeiam ir ao shopping e pensa que elas preferem que façam todas as tarefas é então olha vamos lá tá falando assim homens ela acredita que o homem odeia ir ao shopping vou selecionar essa frase aqui ó acredita que o homem odeia ir ao shopping o número que acredita que o homem é ao shopping quanto que é? 72% faça um rabisquinho anotem em lugar de falar pode escrever assim na teu rascunho odeia o shopping ou o sh só pra você entender não é pra resposta não e pensa que eles preferem fazer todas as tarefas de casa bom então pensa que eles preferem que elas façam todas as tarefas de casa olha veja olha pra você ver olha pra você ver até eu não tinha feito isso antes deixa eu ver se a pesquisa foi realizada com 300 mulheres quantidade delas que acreditam que os homens odeiam ir ao shopping e pensa que eles preferem que elas façam todas as tarefas de casa olha veja 65% das mulheres disseram que pensam que os homens preferem que as mulheres façam todas as tarefas de casa isso é a opinião das mulheres tá então pensa que é meio confuso esse texto mas olha aqui tá falando é 65% bom o total de mulheres são 300 então 72% de 300 são valor aproximado então 72% de 300 é só fazer 72 vezes 3 lógico cada 100% é 72 é só fazer 72 vezes 3 ou 0,72 vezes 300 e aqui também 65 vezes 3 nota que o ENEM deu a seguinte margem 72 vezes 3 se for 70 vezes 3 210 é 216 aqui então é uma resposta isso aqui é superior a 200 certo? e aqui também que é 180 195 bom veja que a única resposta possível é superior a 440 que a resposta é a letra E certo? e vamos a resposta derradeira que é da Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública que tá falando assim Daniela quer cercar o terreno representado pela figura nessa figura dois lados consecutivos são sempre perpendiculares ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus e as medidas de alguns lados estão indicadas em metros quantos metros ela precisa comprar? bom, deixa eu só ir pro Paint porque essa questão fica muito fácil se resolvida aqui no Paint Paint não sei juro que não sei mesmo bom, vamos lá ixi, eu queria que isso aqui ficasse bonito pra vocês mas não vai rolar bom, vamos lá já sei aqui também não né rapaz bom aqui mede 60 aqui mede 60 aqui mede 60 aqui é 40 não pode esquecer desse pedacinho se aqui mede 60 aqui é 80 se aqui mede 60 e ali 40 ali só pode medir 20 não tem a menor lógica esquecer isso mas é uma coisa muito comum os alunos sempre esquecem a quantidade de erro por causa desse detalhe é grande aqui também mede 20 aqui também mede 20 porque ali mede 80 eu tiro 60 mede 20 trabalhei isso muito com os meus alunos de Monte Santo no ano de 2015 porque isso é um problema bom, fazendo lá o desenho agora é, ela vai ter que somar a cerca né vai ter que somar 20 20 vou fazer alguma coisa estranho cadê aquele bonequinho de cachorro vou por ali então é só fazer 20 mais 20 mais 40 mais 80 mais 60 mais 60 fazendo as contas 20 mais 20 40 com 40 80 com 80 60 com 60 com 60 que é 120 180 120 200 e 300 e não deu 80 160 com 120 280 é hora que você veja aí errar se tivesse se não tivesse 300 ali então é isso probleminha não vou resolver mas quebra-cabeça aí que vocês vão conseguir achar a resposta é isso aí galera é isso aí